Passa a linguinha na minha bucetinha Macho primeiro deixa a molhadinha Calma, garoto, é só no dedinho Me chupa gostoso, me deixa excitado É questão de calma e concentração Depois que eu gozar, tu tá acabado Mete gostoso, tu soca lá dentro Me bota de quatro mil e ouve gemendo Do ponto de quatro mil e ouve gemendo Não pode esquecer da minha perna primeiro Do ponto de quatro mil e ouve gemendo Não pode esquecer da minha perna primeiro Passa a linguinha na minha bucetinha Macho primeiro deixa a molhadinha Calma garoto, é só no dedinho, me chupa gostoso me deixa escitar É questão de calma e concentração, depois que eu gozar tu tá com a barra Pede gostoso, tu saca lá dentro, me bota de 4 mil e ouve gêmeo Pede gostoso, tu saca lá dentro, me bota de 4 mil e ouve gêmeo Tu pôto de 4 mil e ouve gêmeo, não pode esquecer da minha perna cremer Tu pôto de 4 mil e ouve gêmeo, não pode esquecer da minha perna cremer Passa a linguinha na minha bucetinha, macho primeiro deixa a molhadinha Calma garoto, é só no dedinho, me chupa gostoso me deixa escitar É questão de calma e concentração, depois que eu gozar e tu tá acabado Pede gostoso, tu só cala dentro, me bota de quatro, me ouve gemendo Pede gostoso, tu só cala dentro, me bota de quatro, me ouve gemendo Tu bota de quatro, me ouve gemendo, não pode esquecer da minha perna primeiro Passa a linguinha na minha você tinha, mas o primeiro deixa a mulherzinha Calma garoto, lá só no dedinho, me chupa gostoso, me deixa sentar É questão de calma e concentração, depois que eu gozar e tu tá acabado Pede gostoso, tu só cala dentro, me bota de quatro, me ouve gemendo Pede gostoso, tu só cala dentro, me bota de quatro, me ouve gemendo Tu bota de quatro, me ouve gemendo, não pode esquecer da minha perna primeiro Tu bota de quatro, me ouve gemendo, não pode esquecer da minha perna primeiro Tchau, tchau.